Uma pessoa vem pra Noronha e vai malhar, vou pegar ela na academia agora. Ela faz graça, porque sabe que você se estressa, entendeu? Vai dar pump em dois minutos na perna? Diga aí vocês que treinaram. Se existe pump em dois minutos, pump pra mim é aquela coisa que você fala assim. Boa. Isso é pump. Isso. Pegue ela mesmo, entendeu? Ela tá achando que é o quê? Vem pra Noronha pra querer dar pump. Você não deu pump? Você nunca deu pump na sua vida? Sabe nem o que é pump? Isso, pegue ela. Pode arrombar. Já grita daí. Amanda! Amanda! Pegue ela. Amanda tá por aqui. Chame ela. Puxa ela de dentro. Ai. Olha, uma hora dessa. Diga. Ah, ia ver eu dar um pump. Diga. Em pleno Noronha ia ver eu dar pump. Diga. Isso. Vamos pra praia. Vai, moleque. Toma. Deixa eu ver assim vergonha. Vamos. Eu disse que você não vinha na pump. Cláudia, ela vai, mas você fica. Amor, pega uma esteira pra essa moça aqui, por favor. Vai sim, vai sim. Amanda, vamos. Isso, vai fazer a esteirinha. Bota ela na esteira. Vamos, Amanda, vamos. Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Ei. Querida, vamos. Amanda. Pronto. Mais tarde vem eu ir buscar, viu? Tá ótimo. Isso. Ano que vem tô aí. Arrasa. Vamos trabalhar. Procurar o que fazer. Uma hora dessa fofocando. Beijo pra tudo, nego. Beijo pra tudo, nego.